Salve Exu, salve os guardiões. Laroy Exu, Exu Emojubá. Invoco a força de Exu e todas as falanges dos guardiões do bem no chegar da alvorada do novo dia que se ensina. Saúdo sua banda de lei, disciplina e movimentação de toda a realidade divina, na forma de gratidão por vossas companhias em minha vida e de todos que em vós depositam a fé. Acheguem-se de todos que acreditam em vossa força e nos envolvam com suas bênçãos e axé nesse novo dia que se ensina. Guarda nossos corpos, mentes e espíritos de todos os perigos e remove dos nossos caminhos todos os obstáculos desse novo dia de nossas vidas. Inspire-nos a calma na tomada das decisões. Abram as porteiras que guardam os nossos caminhos e esteja à nossa frente no lugar de todas as dificuldades que venhamos a nos defrontar nesse dia. Cultiva-nos a disciplina e a retidão para perseverarmos em nossos deveres e lutar pelos nossos direitos. Conceda-nos os caminhos que nos levam à coragem e determinação para triunfarmos nesse dia abençoado por Deus e movimentado na força de Exu e de todos os guardiões. Invoca o Exu em minha coroa que lidera a minha caminhada nesse dia. Abre caminho, fecha os perigos, quebra a demanda e todo o feitiço. Guardião amigo, conto contigo. Claro Exu, Exu é bojo.